Se eu estou aqui, né, sozinha, é porque Fernando Moraes está nas ruas da cidade. Hoje é dia de TV Sem Empresa e eu quero saber, Fernando, onde você tá? Dá pra continuar daqui de dentro? Dá pra continuar a produção? Estamos aqui na Alto Oeste, Alto Oeste em Três Lagoas, 3, 2, 2, 1, 1000. Esse é o telefone, meu querido Rosildo, chega chegando, o meu querido Lente Nervosa, dá uma olhadinha nesse... Meu amigo, é uma S10, cabine dupla, maravilhosa. Olha isso aqui, Rosildo, presta atenção nisso aqui, produção. Vê se pode, pensa num conforto, aí você multiplica, vezes 2, vezes 12, vezes 1000, a Alto Oeste Chevrolet é aqui que você vai comprar o seu Chevrolet, amigo. Chega chegando, o Igor tá comigo aqui, vai apresentar a Alto Oeste Chevrolet pra gente. Ô Igor, rapaz, que test drive maravilhoso. É top, né? Melhor do Brasil. Maravilhosa. Ô Igor, e é o seguinte, às vezes quando a gente fala em caminhonete, a pessoa já pensa assim, ah, mas eu não sou fazendeiro, é só pra cidade. Mas o conforto, a dirigibilidade, né? Outra, Três Lagoas, às vezes a gente pega ali uma rua de terra, né? Não tem buraco pra esse carro. Não, não. E levando em consideração o S10, é um veículo aí super macio, super dinâmico, bom pra família. E excelente também pra você que tem propriedade aqui na cidade de Três Lagoas, inclusive se tiver propriedade aí, produtor rural, CNPJ, tem desconto imperdível, tá incrível. Ah, já vamos falar sobre isso aqui. Meu querido Igor, tamo ao vivo na TVCHD Canal 13.1. Ô Marito, você viu? Mas cheguei, cheguei moderno, cheguei bonito. É, olha, eu fiquei pelo menos, pelo menos umas 10 mil vezes mais bonito dirigindo, dirigindo essa caminhonete aqui. Fica fácil, né Igor? Fica fácil, fica bonito. Fica galã. Fica fácil. Ô Igor, é o seguinte, tamo ao vivo também na Rádio Cultura 106.5 e a gente fala com você, com você que tá ouvindo rádio nesse momento através da Rádio Cultura. Você que tá chegando do estado de São Paulo, você que tá chegando aqui do estado de São Paulo, você já chega chegando, aqui na direita de quem chega, você já chega na Alto Oeste Chevrolet. É em frente ao Parque Disposições. É aqui, olha o Parque Disposições ali, ó. É em frente ao Parque Disposições, pertinho da Havan, não tem erro. É Alto Oeste Chevrolet. Vamos apresentar a Alto Oeste Chevrolet pra você. Já apresentamos aqui? Ai, ai, tchauzinho S10. Até breve, S10. Ô Igor, vamos chegar aqui? Vamos chegar pra você apresentar. Além da S10, logicamente, temos outras opções aqui na Alto Oeste Chevrolet. Inclusive, esse aqui já tá até com laço. Já tá até com laço, Rosildo. Olha que beleza. Olha que maravilha. Já tá pronto pra levar pra casa. Esse aqui é só você chegar, tirar as fotos aí e levar pra casa. Me fala um pouquinho mais desse carro. O Onix hoje, ele é o carro mais vendido do Brasil. É um carro que, pra você que tá buscando aí economia, você encontra aqui no Onix. Um carro aí na motorização turbo, que chega a fazer 23 com litros de combustível. É muita coisa. É um carro incrível, perfeito pra família. Nas linhas mais completas aí, um carro com sistema de estacionamento sozinho. Um carro perfeito pra quem tá buscando aí economia e conforto pra família. Ô Igor, vale lembrar que esse aqui é automático. Rosildo, meu querido, presta atenção no kit multimídia desse carro. Olha, não é uma TV de parede, não. É um kit multimídia. Presta atenção, meu amigo. Isso aí. Conectividade, Wi-Fi nativo, é um carro aí pra você viajar conectado. Wi-Fi pra sete aparelhos é incrível. O carro, uma conectividade sensacional. Agora, se enrolar um sentimento por esse carro aqui, você não vai reparar não, tá? Meu amigo, presta atenção nessa nave. Presta atenção, Rosildo. Meu querido Igor, como é que faz pra levar pra casa? Me fala um pouco mais desse carro. Só chegar aqui que a gente vai fazer o melhor negócio pra você. A gente tá aí com vários planos pra facilitar essa negociação. O Onix, Tracker, com taxa zero de financiamento. Inclusive, S10 também, que a gente já viu. A Chevrolet tá fazendo tudo aí pra não perder negócio. Então, é só chegar pra cá que eu garanto pra você que você vai sair de veículo zero quilômetro. Agora é o seguinte. Tô sem tempo, quero fazer um test drive. Eu acabei de fazer o test drive na S10. Aí é o seguinte. Tô ali com a minha carteira de habilitação, tudo em dia, tudo certinho, lindo, maravilhoso. Como é que faz pra fazer o test drive? Vamos mostrar aquele carro ali, Rosildo. É só chegar aqui que a gente faz o test drive com você na hora. Não precisa nem agendar. Chegou aqui na Autorreia Chevrolet, a gente já prepara o carro pra você. O carro que você tiver interesse, veículo novo, a gente já pega no pátio. O carro que você tá interessado, a gente faz o test drive com você na hora. Olha, não vou falar nomes, mas há algumas empresas do segmento de vocês que só tem um carrinho ali pra fazer o test drive, uma dureza. Tem que agendar, tem que quase pedir, pelo amor de Deus. Não acontece isso aqui, é diferente. Não, não. Aqui você chegou, a gente pega o veículo novo do pátio e já faz o test drive na hora com você. Que maravilha. Então, é o seguinte, chegou, escolheu, gamou. Gamou, é esse que eu quero. Então, você vai dirigir esse carro. Você vai sair pelas ruas e avenidas da cidade, já testando o carro, sentindo a maciez, sentindo o conforto. A economia também, né? Porque dá uma rodadinha aqui, já vai sentir como que é economia, né Igor? É isso mesmo, e nesse Onix Plus aqui é impossível não gamar. Um Onix Premier, já com roda diamantada, um carro com 500 litros de porta-mala, acabamento todo em couro premium, a questão da conectividade que eu havia dito, o carregamento do celular por indução, é um carro perfeito pra você ir, pra sua família, conforto, pra viagem pra cidade, você encontra aqui. Que maravilha, que maravilha. E a gente vai apresentando algumas opções aqui. Vale lembrar, Rosildo, que ali, no pátio, temos várias caminhonetes ali, vários carros ali, é que estão lá esperando por você. Logicamente, aqui, a loja, por mais espaçosa que seja, apenas alguns carros que cabem aqui dentro. Então, temos ali fora, temos lá no depósito, é carro que não acaba mais. Daqui a pouquinho a gente vai apresentar também a mecânica, a oficina. Porque é o seguinte, se você tem o seu carro aí, você tá precisando parar o seu Chevrolet, é só chegar chegando, é isso? É isso mesmo, independente, a nossa oficina aqui, ela atende também qualquer outra marca. Você liga aqui no 3221000, agenda a revisão do seu carro, independente de qual marca for, a gente faz a revisão aqui também. Que maravilha, que maravilha. Então, vamos chegando ali pro fundo, Rosildo, pra gente mostrar essa oficina que tá ali funcionando, vários carros ali. Presta atenção, ó, uma coisa que eu gosto muito aqui da Autoest, por isso que eu trago meu carro aqui, é a limpeza. Olha ali, ó, é o pessoal limpando ali, você não vai ver graxa não, tá tudo limpinho, tá tudo lindo, maravilhoso. É, é a Autoest Chevrolet, amigo. Você que chega aqui em Três Lagos, já chega chegando na Autoest Chevrolet pra fazer um bom negócio. Fala com o Igor, fala com o Igor, ele vai fazer um bom negócio pra você na Autoest Chevrolet. Chega chegando, o Igor tem uma condição especial pra você. Ó, presta atenção, Rosildo. Vê se você concorda comigo. Olha a limpeza, olha o carinho, olha o cuidado que você encontra aqui na Autoest Chevrolet, né? Todos os mecânicos ali, todo bonetinho ali, treinados na fábrica, amigo. É, aqui não tem gambiarra não. É porque é o seguinte, às vezes o barato sai caro, né? Às vezes você vai lá no mecânico, ele amarra com barbante, né? Bota um chiclete ali e pronto, tá resolvido. Não, aqui é diferente. Você concorda ou não comigo, Rosildo? É, aqui é diferente, o pessoal é diferenciado. Então, todas as linhas vocês atendem aqui, vocês recebem aqui na Autoest Chevrolet. É isso, isso mesmo. Todas as linhas, independente de qual seja o seu veículo, independente de compra de peça também, é só chegar aqui na Autoest Chevrolet, que a gente vai fazer aí a compra da peça pra você. Original, tudo de fábrica certinho. E você vai contar aí com a mão de obra de profissionais qualificados. É só chegar pra cá. Maravilha. Vamos voltar aqui, Rosildo? Vamos voltar pra cá? Vamos voltar pra cá, porque é o seguinte. Vamos voltar... Ó, que beleza! Estamos ao vivo ali, ó. É, o pessoal tá aqui assistindo. Ô, Rosildo. O pessoal tá dando audiência pra firma aqui, ó. Aí é o seguinte. Você, meu amigo, que você vem aqui pra deixar o seu carango na Autoest Chevrolet, o que você vai fazer? Ah, ah, você vai chegar aqui, você vai ficar à vontade aqui na Autoest Chevrolet, muito confortável. Ah, eu tenho crianças, né? Fica ali, né? As crianças ali. Tem os lápis de cor ali, pra criançada brincar, tem o brinquedo, tem a TV, pra assistir a TVC aqui na Autoest Chevrolet. Que ambiente gostoso, que ambiente confortável, Igor. Isso, preparado com carinho aí pros nossos clientes. Vai fazer a sua negociação aí com tranquilidade, a criança brincando. E você tem aqui um ambiente de espera pra que você traga seu carro na oficina e fique mais confortável assistindo, deixando a sua criança na nossa linha adaptada, qualificada. Ou então é o seguinte. Às vezes, você fica na dúvida. Por exemplo, eu tô na dúvida aqui entre um Onix e uma Tracker. Eu tô na dúvida. Eu quero levar a Tracker, a patroa quer levar o Onix. Aí sabe o que você faz? Aí você fica aqui tranquilo. A patroa vai ali, dá uma volta. Aí depois eu vou, dou uma volta. E aí a gente faz um 2, um, 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 para o Iper, ver qual carro leva. Então você fica aqui confortável. O ambiente é gostoso, é climatizado. Então chega chegando na Autoest Chevrolet pra fazer um bom negócio. Meu querido Igor, quero telefone aqui da Autoest. De repente, a nossa audiência nesse momento tá trabalhando. Não pode parar nesse momento que é agendar um horário diferenciado. É possível também? É, sim. Só você ligar aí no 3221 1000 ou me chamar no WhatsApp que a gente faz o melhor negócio pra você. No 679-9955-9012. Independente aí de Onix, Tracker, o carro que você precisar, me chama lá que a gente vai fazer a melhor condição pra você. Maravilha. Ô Mari, acho que hoje eu não volto não. Eu vou fazer o seguinte. Eu tô na dúvida. Eu vou fazer um test drive em cada carro aqui da Autoest Chevrolet. E aí é a hora que eu decidir o que eu vou levar pra casa. Eu volto pro estúdio, tá bom? Beijo, Mari!